Roberto Menezes e Igor Marim, pré-candidatos do Partido Independente, o PI, estão na ponta de todos os indicadores. Vocês são a minha última esperança. É bom de vocês virarem presidentes ou vão se ver comigo, hein? Mentira e a corrupção são irmãs gêmeas. Quem mente, rouba. O que aconteceu? Uma mulher apareceu na frente do carro deles e de repente eles não conseguiram desviar. Quem estava ali dizendo? A Mônica. De quem você recebeu o dinheiro? Do homem que matou a menina e passou com o carro por cima dela. Você está falando de Roberto Menezes, o pré-candidato à presidência? Ele mesmo. O que diferença faz se foi a Mônica ou o Roberto quem estava dirigindo o carro? Ele subornou a testemunha e fez a Mônica mentir para a polícia. Com todas as informações que você tem na divulgação, que o Jornal das 10 você colocaria no ar se o Roberto Menezes não fosse teu amigo. Filme inédito. Atenção, câmera 2. Está começando mais uma edição do Jornal das 10. Contra a parede. Atenção, câmera 2. Atenção. Atenção. Atenção.